Bom ano, tudo bem? Aqui é a Teacher Caroline. Vamos ver a última semana de inglês do Pets 4. Então, vamos iniciar. Vamos finalizar essa segunda etapa de atividades falando sobre spoiler. Tem gente que odeia e tem gente que não se importa. Observe com atenção a ilustração abaixo. Spoiler vem do verbo spoil, que é estragar. Então, spoiler seria algo que estraga. No caso, você quer assistir alguma coisa e alguém te conta o final. Alguém te conta como que vai finalizar. E isso acaba estragando para você a experiência de assistir sem saber. How to train for a Netflix marathon. Então, como treinar para uma maratona da Netflix. Number one, find a motivation. Marathons are hard work and without a proper source of inspiration, you'll never finish. Então, maratonas são muito difíceis. E sem um recurso próprio de inspiração, você nunca vai terminar. E sem um recurso apropriado de inspiração, você nunca irá terminar. Ou seja, o spoiler aí seria como se fosse uma inspiração para que você termine de assistir logo a série, né? Number two, get the gear. Pegue o equipamento. Nós temos pantufas, slippers and a laptop, um notebook. Procure the appropriate footwear is crucial to your success. The more support, the better. Então, procurar os calçados apropriados é crucial para o seu sucesso. Quanto mais apoio, melhor. Então, responda as questões em português. Número um, o que significa em português a expressão how to train for a Netflix marathon. Então, como treinar para uma maratona da Netflix. Number two, o que é necessário para treinar para uma maratona da Netflix? Ele já coloca a resposta da questão um. É necessário que você tenha os calçados adequados. E que você tenha a inspiração, a motivação também. Número três, de acordo com o primeiro quadrinho da ilustração, o que são essas maratonas? São maratonas de séries para você assistir, por exemplo, uma temporada inteira em um dia e uma noite. Número quatro, o que é preciso ter para terminar uma maratona? É preciso ter inspiração. Inspiration. Número cinco, de acordo com o segundo quadrinho da ilustração, o que é preciso ter para alcançar sucesso na maratona? É uma pergunta repetida, mas é preciso ter o calçado adequado para ter suporte e apoio. De acordo com o site Dicionário Popular, spoiler é uma gíria que se refere a quando alguém revela informações sobre alguma parte de uma obra de ficção, como um livro ou filme, sem que a outra pessoa tenha visto antes. Essa palavra tem origem no verbo inglês spoil, que significa estragar, como eu falei com vocês. Também pode significar mimar alguém. E você está estragando a pessoa de alguma forma, né? Tendo em vista essa definição, você se importa quando alguém lhe dá spoilers sobre séries ou filmes? Por quê? Então, aí é pessoal, né? Vocês se importam quando vocês sabem o andamento da história ou o final, né? Alguma coisa assim. Sete. Identifique, sublinhando ou destacando na tirinha da atividade dessa quarta semana as palavras abaixo. Em seguida, relaciona as colunas de acordo com a classe gramatical de cada palavra em inglês. Então, gente, nós temos marathon, que é maratona. Finish, que é terminar. You, você, appropriate, apropriado. Pelo que eu falei aqui, pela tradução das palavras, acho que dá pra vocês saberem a que classe gramatical que pertence, né? Pronome. O que é um pronome? São palavras que substituem o nome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Adjective. Adjetivo. Característica, qualidade, defeito. Noun. Substantivo. É o que dá nome às coisas. Computador, caixa, professor, tela, quadro, porta. Verb, é verbo. É a ação, que indica ação ou um estado de algo, né? Por exemplo, cantar, pular, dançar, exercitar. Então, o primeiro aqui. Pronoun. O pronome vai ser you. Né? Você. Que três horroroso. Adjective. Adjetivo. Appropriate, que é apropriado. No caso, né? Seria uma coisa agradável. Noun. Substantivo. Marathon, que é a maratona, que dá nome às coisas. E verb, verbo, vai ser finish, que é terminar. Pessoal, nós finalizamos. Deixa eu conferir. Finalizamos, sim. A semana quatro. Finalizamos o PET de inglês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês a estudarem. See you later. Goodbye. And have a nice life.